Está patente, ao que parece, houve uma clara omissão dos órgãos de arrecadação tributária brasileira sobre o início dessas investigações que podem ou já poderiam ter repatriado boa parte desse dinheiro para o Brasil. Além disso, os nomes que foram apresentados, que tem conexões com outras contas lá, que são basicamente os nomes dos membros da família Steinbrück, da família Barata, a senhora Terezinha Maluf e os membros da família Queiroz Galvão, que tem conta, no nosso entender, necessitam da quebra do sigilo fiscal para saber se estes declararam ou não a Receita Federal. Além disso, nós aprovamos, em decorrência do depoimento de hoje, a convocação do senhor Henry e de dois nomes que podem ser eventuais operadores, já está em apuração na Operação Lava Jato. O depoimento destes e, em decorrência também, a quebra do sigilo fiscal destes é uma necessidade.